Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Dia de semifinal, dia de se consolidar na final. O Atlético fez um placar muito bom na primeira partida, 5x1. Eu acho que isso vai gerar todas as discussões que a gente vai abordar no vídeo. Mas ainda é um momento de calma. Não acho que a classificação do Atlético esteja ameaçada, longe disso. Mas por que eu acho que o Atlético não deve poupar a maioria dos titulares? Ou jogar com o time ministro? Enfim. Eu acho que o Atlético deve jogar com o máximo de força possível, poupar uma peça ou outra pelo seguinte fato. E eu vou explicar para vocês. O Atlético, até essas duas goleadas, estava num processo muito claro de reformulação, reconstrução de uma cara de equipe. E esses dois resultados, a gente sempre fala que campeonato estadual não é parâmetro, não pode disfarçar e interromper um processo que leva em consideração o que é mais complexo no mundo do futebol, que é entrosamento, é sincronia, são os padrões de jogo, tanto defensivo, quanto do meio, quanto ofensivo. Então o Atlético precisa continuar esse momento de construção. E você perder uma oportunidade de usar os seus principais jogadores, as principais peças que vêm fazendo parte desse processo, eu acho muito nocivo. Então manteria Marquinhos, manteria Ricão, manteria Bissoli, manteria o melhor do sistema defensivo, né? Existem suspensões ali, no caso do Thiago Neno. Na lateral esquerda iria de abrir Luizos. Até por uma questão da resposta que ele deu, na frente usaria o Adriano como ponta esquerda. Por causa da resposta que ele deu, abrir muito bem contra o Modrina. O Adriano entrou muito bem na partida contra o FC Cascavel. Então acho que esses dois nomes podem fazer um sistema ali no lado esquerdo muito bom. Em relação ao Léo Cittadini, é um jogador que eu pouparia. Acho que o Cittadini meteu o nome na coxa no último jogo. E você tem um jogador que entregou um bom futebol durante toda a temporada, que é o caso do Christian. Então são essas as alterações que eu faria. No lugar do Marcelo, ele ia do Abner Vinícius, no lugar do Cittadini e o Christian. E no lugar do Carlos Eduardo Adriano. Acho que você conseguiria fazer um lado esquerdo tão eficiente como vencendo o lado direito com o Eric Marquinhos e o Nicão. Então esse é o primeiro ponto. Não pouparia, não botaria um time com cinco, seis peças que não são as titulares. Porque ainda existe um processo. E esse processo vai ser longo. Talvez na décima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente consiga entender que o Atlético está jogando o máximo que esse time pode. Existe uma melhora, é claro. Mas ainda não é uma melhora absoluta. E como eu falei, é muito complexo você passar por um grupo de jogadores padrões, entrosamento. Esse jogador vai passar aqui quando esse vier aqui. Então calma, vamos ter calma, que esse processo está acontecendo de maneira positiva depois da paralisação. Mas também precisa de tempo. O Dorival precisa esgotar esses jogadores de repetição. Porque acredito que é a repetição que vai trazer eficiência. Então não dá para tirar de campo nesse primeiro momento. É o que eu acredito. Tirando uma peça ou outra ali que não mude muito a conjuntura. É a maneira do Atlético jogar. Acho que o Christian é um jogador que atua muito parecido do Cittadinho. Então, porque eu também acredito que não é o caso de poupar trem. O Atlético não vem conseguindo treinar. Jogo no final de semana, meio de semana, final de semana. Então você não tem uma rotina de treino. Então o jogo acaba sendo uma possibilidade de você corrigir uma situação, de você romper uma situação e você mostrar. Pô, pode ser diferente. Então o jogo vem sendo importante, ainda menos jogo com uma competitividade menor. O Atlético tem possibilidade de poder executar aquilo, poder desenvolver aquilo. Estou falando aquilo porque podem ser várias questões que eu acho que o Atlético ainda precisa melhorar. E conseguir fazer isso no nível de competitividade maior que o treino, mas menor que o dos principais jogos. Então se você for corrigir uma situação num jogo contra o Grêmio, pode ser ainda nocivo. Você pode tomar um gol naquela situação. Mas contra o Cascavel, talvez você consiga controlar melhor e desenvolver aquele fator no seu jogo. Então como não tem treino, os jogos, ainda mais contra times inferiores, vêm servindo de maneira muito... De maneira pra educar realmente o time, como eu falei. Nessa questão de ganhar a cara de time, de dar entrosamento, de dar padrão. De dar padrão pra equipe. Acho que é o momento também pra gente entender as mudanças que aconteceram no grupo que viajou. Você teve a saída de Márcio Azebi e do Jojá, a entrada de Canezinho e de Pedrinho. Estou destacando as principais peças. O Zé Ivaldo também estava no grupo, mas destacando as principais peças pro setor ofensivo. Acho que esse aumento de peças pra substituir, por exemplo, o Pissoli, pra substituir o Marquinhos, pra gerar esse pessoal da frente, eu acho positivo. Porque o Atlético ainda, se algo que a gente pode falar, é que não decolou em relação às substituições. Os jogadores que vêm entrando, um ou outro deu uma resposta positiva. O Adriano entrou muito bem, mas o Jajá não entrou tão bem. Você teve o Christian no primeiro momento, mas o Bruno Leite entrou no mal. Então acredito que o segundo tempo é um fator que o Atlético precisa melhorar. Porque eu acho que os resultados vêm acontecendo, o Atlético vem mantendo o nível de jogo regular na segunda etapa. E as substituições ainda não conseguiram dar um ganho técnico. Pro Atlético não perder a voluta do início de jogo e também pra, caso esteja bem no segundo tempo, como foi em vários momentos também, quando o Cascavel não perdeu. Usar essas substituições pra algo positivo. Não vejo essa mudança muito grande que vem acontecendo ao longo das partidas. Acredito que se você botar três jogadores em posições fundamentais, ainda mais jogadores que não estão com tanto ritmo de jogo como os titulares, eles podem dar um ganho melhor. Então não sei se Pedrinho e Canezinho vão ser possibilidades reais por estarem voltando de um período maior, mas gostaria de ver pelo menos um dos dois. Gostaria de ver o Adriano. E se o Christian começar no banco de reservas, eu quero ver mais desse garoto, porque eu acho que ele pode ser muito importante. Tem características muito parecidas com o Cidadinho. Pode ser uma peça essencial pro Atlético ao longo da temporada. Então sai, Márcio Azevedo já já entra, Pedrinho e Fernando Canezinho. Vamos ver qual dos dois vão ser usados ou se os dois vão ser utilizados. Mas eu acho difícil. Acho que vai ser um ou outro. por esse período maior de preparação, por esse período maior de entendimento, que esses jogadores ainda precisam de mais paciência pra voltar pela questão física. Falam que foram descontaminados por Covid. Então acho que existe uma precaução, até mesmo de comissão técnica, de preparação física com essas duas peças. Luan Patrick titular, também um ponto interessante. Tiago Eliano suspenso. A gente já fez vídeo falando disso, vou passar rapidamente. É um jogador que eu acho que não vai ter muito problema pra dar conta do recado. Um talento, uma joia do clube. É um momento interessante, afinal não vai ter muita cobrança. É um jogo com uma exigência bem abaixo do esperado. E ele mesmo já entregou em momentos bem parecidos com esse. Os grandes momentos das águas do Atlético na primeira fase do campeonato foi usando Luan Patrick e Pedrão. Agora com um companheiro melhor que o Pedrão, que é o Ocachalto, eu imagino que o Luan vai continuar se mostrando aquele zagueiro rápido, aquele zagueiro com muita qualidade na saída de bola. Realmente um dos jogadores mais talentosos dessa geração do futebol brasileiro. Mas se falhar também, vamos ter paciência, tá tudo bem. É um jogador que vai passar ainda por isso. A gente não vai esperar que o Luan Patrick passe a carreira toda sem falhar. Outro ponto interessante, o Atlético jogando longe da Arena da Baixada. Acredito que o estádio do FC Cascavel, que vocês vão ver a foto agora, é muito melhor que o Cornelio Procopio, mas ainda não é uma arena. Mas eu acho que vai ter condições do Atlético desempenhar bem o jogo dele. Tanto que o FC Cascavel é um time que joga para frente, é um time que tem vários pontos parecidos com o do Atlético. Então imagina, se esse time joga nesse gramado do Atlético, que tem até mais condição, tem mais qualidade técnica, pode jogar. E para finalizar o último ponto dessa partida, quero ver em relação ao Carlos Eduardo. Não sei se vai ser banco de reserva, se é um jogador que vem entregando muito pouco, não vai ser um cara fértil, nada nasce nele, contribui muito pouco para o jogo coletivo. Então é o momento dele dar uma resposta, porque senão vai ser muito complicado para ele ao longo da temporada. Se no Campeonato Paranense ele já não vem entregando assim, como vai ser nas competições mais importantes. Então acho um jogo muito relevante para o Carlos Eduardo. Marquinhos Gabriel já deu uma resposta legal. Nicão e Cittadini jogando muito. Você tem o Bisoli marcando mais gols que os principais atacantes do futebol brasileiro. agora só falta aquela ponta esquerda ali ser resolvida. Como eu falei, eu nem conversaria com o Carlos Eduardo, mas como eu acredito que o Carlos Eduardo vai conversar, é mais uma oportunidade para ele mostrar. Pô, eu mereço ser titular desse time, eu preciso fazer uma coisa para ser titular desse time. Porque até agora ele não conseguiu contribuir com absolutamente nada. Então é isso, rapaziada. Cascavel e Atlético, vamos ver como o Furacão se comporta. Acho que vai ser mais uma boa atuação, mas não poupar em não. Sei que tem muita gente defendendo a nossa ideia e acho que esse processo de formação de equipe precisa continuar. E para isso, os mesmos jogadores precisam continuar. Beleza, rapaziada? Tamo junto.